Ela me jurou de morte, me matar pela quimbanda Se esquecendo que sou protegida de pombogira e de malandra A riou pra dê mal feito e acendeu vela preta Pra Egun vim me pegar, mas pegou foi sua cabeça Não adianta implorar, agora pelo perdão Você que preste contas com Exu, meu guardião Eu sempre te avisei que todo mal que você faz Uma hora ia voltar e não adianta chorar E agora está aí, com seus caminhos trancados Tu tentou cavar minha cova, mas cavou seu próprio buraco Eu te avisei que você ia cair Você me jurou de morte, a morte foi atrás de ti Eu te avisei que você ia cair Você me jurou de morte, a morte foi atrás de ti